DJ, oi, aumenta, 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 vai Ais 7, tá sentindo esse cheiro? Ai que cheirinho, de mato queimado Ai que cheirinho, de mato queimado Ais 7, vai, tem alguém no palo Vai, fumando um baseado Tem alguém no palo Fumando um baseado Tem alguém no baile, fumando um baseado R7, ai que vontade de fumar maconha, não passou Transa, transa com os transantes, transa com os transantes Com o R tu bebe whisky comigo, tu fuma escarque Transa com os transantes, transa com os transantes Com o R tu bebe whisky comigo, tu fuma escarque Ela quer paranga, ela quer skunk Vai senta, 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 senta pro gang Vai senta, 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 senta pra gang Vai senta, senta, senta pra gang Ela é maconheira, na brisa do verdinho chupar que é uma beleza Tá no perreco furado, parar com essa palhaçada Eu já tô ficando puto Vai puto, chupa o bagulho 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 Tem alguém no baile, fumando um baseado R7 R7 Ai que vontade de fumar maconha Não passou Transa, transa com os transantes Transa com os transantes Com o R tu bebe whisky comigo, tu fuma escarque Transa com os transantes Com o R tu bebe whisky comigo, tu fuma escarque Ela quer paranga Ela quer skunk Vai senta, 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 senta pro gang Vai senta, 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 senta pra gang Vai senta, senta, senta pra gang Ela é maconheira Na brisa do verdinho chupa que é uma beleza Tá no perreco furado Para com essa palhaçada Eu já tô ficando puto Vai puto, chupa o bagulho 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 Só tu foda-se mais uma vez, pô